Veja minha mão. Quem? 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 Nossa, eu vou cair, gente. Nossa, eu fiquei tonta. Gil, comece aqui a tua vez, você fica tonta e dá mais desconto. Com certeza. Vai, Gil. Boa de negócio mesmo, com certeza. Olha só que coisa linda. Olha só. Faz tempo que você não vem aqui, tá? Essa mesmo, eu vou te falar que coisa mais linda. Gente, atenção aos detalhes da cadeira. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada na mesa. Lindíssima. Tá barato, Gil? O que é isso aqui? Barato é pouco. Dá uma olhada no CV. Várias opções de tecido, é isso? Tecidos maravilhosos também, entendeu? Top, não é não? Fala a verdade. E aqui, como é que faz isso daí? Tá barato, negocia? Como é que é? Fala aí. Ah, na verdade, é sob medida, né? Tudo aqui é sob medida, né? A pessoa vem, escolhe o tipo de tecido da cadeira, escolhe também o tamanho da mesa. Aí a pessoa quiser. A cor também, viu? Ah, isso aqui? A cor também. Ah, tem vários. Tem preto, tem branco, tem marrom, tem preto, vermelho. Aí vai, aí que vai. Aí fica lindo. É, colocar um preto, por exemplo, é só um branco mais claro, né? Exatamente, é mais claro. Mas fica mais bonito. Mais bonita. Dá uma olhada aí. Por exemplo, Planejados eu sei que você tem também, não é isso? Eu trabalho com Planejado. O meu forte é Planejado, na verdade, né? É, meu forte é. Agora com outra loja que eu também tenho de designer, na verdade, que é a linha Prime lá da Álvaro Ramos, que eu tenho bastante novidade lá, entendeu? Porque o que acontece? Lá a loja tem pouco tempo, mas graças a Deus o movimento tá crescendo bastante. Lindo bem, né? É, porque o atendimento, o cliente é tudo, né? Não, mas você faz a diferença. Gente, eu vou te falar. Não, é exatamente. Ela tava falando agora, sabe o quê? Pra gente ficar pra nós. Ela falou, ah, eu vou agora pra Guarulhos que eu vou levar ela. Ela tem duas clientes aqui, ela vai dar uma carona pras clientes. Aqui, se quiser. Eu fui buscar também. Não, sem zoar, como se diz, de verdade, ela vai dar carona pra quem. Eu fui buscar e levar. Eu fui buscar, agora vou levar. Tá de diferença. Exatamente, tá de diferença essa. Vamos mostrar agora esse sofazão. É esse? Tinha me falado, ou esse daqui? Esse, não, esse também, esse também. Esse aqui é sob medida, né? A pessoa trazer a medida do sofácio também. Lindo, isso. E é pequenininho pra espaço de apartamento, é bacana também, né? Esse aqui também é legal, né? Esse também é. Você pode ver que é o pilotope dele, que é bem grosso também, tá vendo? Espuma de 28. Isso é ótimo, dura bastante tempo, né? Opa, pô. Com certeza. E dá uma olhada na loja. Ô, Gil, muita gente não sabe que você tem colchão aqui. Não, eu trabalho com colchão. Também, né? Trabalho com colchão. Aliás, é o quarto completo, né? Não, na verdade, eu faço venda casada, né? Então, se a pessoa quiser um sofá, eu tenho mesa de centro, eu tenho um aparador, eu também tenho um home, aí a pessoa escolhe. Tanto no convencional, como também no planejado. Aí você vem pra cá. Já passou os endereços, Gil. Avenida Jurema 594-2303-3880, é, aproveita pra abraçar, né? E também tem, também, na Avenida Florianópolis, 350-2469-4542, Návaro Ramos, com a sala em Faramaluf, 2507-0956. Tá cheia de loja, não lembra nem o telefone, Gil, mas uma giradinha. É muita coisa. Mais uma giradinha, mais uma giradinha de design, é isso, é isso demais.